Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passus, esse é o canal Olha que Fácil Tutoriais trazendo mais uma dica para a sua Smart TV, TCL Android TV Vou ensinar vocês a como ativar o menu avançado da sua TV e também como deixar ela mais rápida através desse menu avançado Vou ensinar vocês então a como ativar o modo programador ou desenvolvedor para você aí diminuir a escala de animação Se você gostar desse conteúdo, não deixe de deixar seu like e se inscreva se não é inscrito, valeu? E ok, para chegar nas configurações avançadas então navegue até a opção aqui em cima configurações, essa engrenagem aqui em cima logo depois você vai clicar em preferências do dispositivo clique aqui na opção sobre e aí tem uma última opção lá embaixo que você vai chegar navegando aí com os botões do controle que é o número da versão agora pressione ok por umas 5 ou 6 vezes você vai ver a opção você é um desenvolvedor volta uma opção no seu controle e desce aí na preferência do dispositivo você vai reparar que agora tem opções de desenvolvedor ou opções de programador nessa parte você não vai mexer muita coisa não e uma observação se quiser desativar basta desmarcar essa opção aqui desative essa opção que o desenvolvedor vai sumir aqui como eu disse não recomendo você mexer muita coisa não mas para deixar a sua TV bem mais rápida na hora de navegar você vai sentir essa diferença você chega numa opção que eu vou estar mostrando para vocês agora que é a escalas de animações temos aí cerca de 3 ou 4 escalas de animação no caso de janela eu vou clicar aqui em animação desligada aqui depois animação de transição eu deixo desligado e a duração do animator tá em inglês aqui né você desliga também essas 3 opções você desativa não mexe em nenhuma outra dessas opções inclusive eu vi comentários aí que a pessoa achou uma opção de ativar 4K e quando ativou deu problema a TV ficou escura então fez essa opção olha só como vai ficar rápida a navegação que bacana olha a velocidade que ficou de entrar nos aplicativos e também navegar na TV é isso que eu achei interessante e resolvi mostrar para vocês olha só como ficou rápido para abrir o YouTube por exemplo até para abrir vídeos ele ficou também uma aparência mais rápida porque na verdade a gente desativou aquela escala de animação aqueles segundinhos que tinha para fazer animação e aí para navegar e tudo mais dá essa impressão que está bem mais rápido assim como vocês estão vendo aí eu gostei bastante resolvi compartilhar se você gostou desse conteúdo eu vou pedir para vocês se inscreva no canal aí e deixe seu like que é muito importante e aqui eu vou mostrar para vocês também que além dessa opção até para desligar a TV e ligar ela também ficou bem mais rápida vou mostrar para vocês aqui estou navegando aqui só para confirmar mesmo mas está bem mais rápido mas merece um like né pessoal vou desligar aqui agora para vocês verem para desligar é tranquilo você simplesmente apertou desligar e depois quando você liga quando ela está em stand-by ela liga muito mais rápida também eu senti essa diferença de ligar mais rápido também e é isso aí pessoal gostaram da dica espero que sim como eu disse não recomendo alterar muita coisa nesse menu dependendo do que você fizer nele a sua TV pode parar de funcionar então usa o básico ali a escala de animação é uma coisa que pode mexer tornando a sua TV com aparência mais rápida igual você viu na minha até para ligar ficou bem mais rápido espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica valeu fui e aí e aí e aí Tchau, tchau.